Querença se prepara para a colheita de soja e espera boa produtividade em 2020. Áreas como pivôs já iniciaram suas colheitas, mas a intensificação dos trabalhos é prevista a partir do dia 20 de janeiro. Para o produtor rural Gustavo Ritter, a expectativa é de boa safra em 2020 e de excelentes resultados. Graças a Deus esse ano a expectativa vai ser boa, porque para nós no momento até hoje não faltou chuva. Aqui nessa soja a expectativa é de sair uns 70, 65, 70 sacas por hectare. Até o momento as boas condições climáticas tem proporcionado desenvolvimento favorável às lavouras querencianas. A expectativa é de boa colheita e grande produtividade. Empolgados com a possibilidade de repetir a média de aproximadamente 70 sacas por hectare, produtores já negociam 70% de sua produção. O mais um forte mesmo começa agora final do mês. Final do mês de janeiro agora o pessoal começa no forte mesmo. Olha, a expectativa é alcançar 70 sacas esse ano. Está muito boa, graças a Deus está muito bom. Para a segunda safra de 2020, as perspectivas também são positivas para a região, que já registra 40% da produção vendida e deve contabilizar no mínimo 70% da área cultivada dentro da melhor janela para o plantio. Música 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 Música